Boa tarde, isso assim como te preocupa é algo que nos incomoda e de fato, mostrando com as mãos, a nossa curva continua assim. Nós ainda não fizemos aquele platô que é manter ela reta, nós ainda estamos numa ascendência, como nós prevíamos que o mês de março seria dessa forma. Hoje é dia 4 de março, somente a primeira semana, continuamos subindo no número de casos, no número de pedidos de internação. Isso não acontece só aqui, o Brasil inteiro está dessa forma. Nos últimos três dias no Brasil tiveram recorde de óbitos a cada 24 horas. Nas últimas 24 horas, nós contabilizamos mais de 4 mil casos novos no estado de Goiás. Meu Deus do céu. Secretário, eu percebi, porque eu acompanho o Brasil como um todo, nos noticiários e jornais online, na internet e tudo mais. Santa Catarina sempre foi um estado com muita referência no que diz respeito à saúde e eles já estão tendo que transferir seus pacientes, porque lá a ocupação está praticamente 100%, eles estão sendo obrigados a transferir seus pacientes para outros estados. Goiás, a gente ainda não percebeu isso, esse sufoco, esse colapso para que nossas pessoas aqui sejam encaminhadas para outro estado. Quando a gente fala de uma fila de espera, secretário, eu estou dizendo o quê? Qual tem sido aí o tempo de espera dessas pessoas que estão precisando de internação? Hoje, nós já superamos, em alguns casos, Silvia, mais de 24 horas, né? Não significa que quem está esperando está desassistido. Geralmente, está numa sala vermelha, está num leito crítico, às vezes está entubado, ou às vezes está no privado e não tem plano de saúde aguardando. Então, desassistência nós não tivemos no estado de Goiás. Isso que está acontecendo com Santa Catarina, com Paraná, é algo realmente, como você observou, são estados muito evoluídos, muito desenvolvidos, mas que o mesmo que aconteceu no Amazonas, no Pará, Rondônia, Roraima, Amapá, também está acontecendo em Santa Catarina, no Paraná. Eles estão evacuando os pacientes por não terem, literalmente, um leito. Nós ainda temos alguns poucos leitos nos hospitais estaduais. A rede privada, ela está, de fato, muito cheia, a grande maioria está lotada com 100%, às vezes até com leito extra, mais de 100%. Hospitais municipais, nós temos alguns leitos que estão nos ajudando muito. As UPAs, elas estão com atendimento muito exacerbado, com pessoas... Nas últimas três semanas, para você ter noção, nós distribuímos mais de 180 ventiladores mecânicos estado afora. Então, de fato, a pressão que nós temos enfrentado é uma pressão muito grande, nunca vista durante a pandemia e, talvez, nunca vista antes. Eu tenho certeza que acho que nunca vista antes, ainda mais pela juventude agora, o pessoal. Juventude, a gente fala, a gente, hoje em dia, 40, 50 anos, para mim, são pessoas muito jovens, que merecem viver sim. O secretário, eu vou entrar num detalhe com o senhor, que claro que não é da sua alçada, mas o senhor, enquanto representante absoluto na saúde do estado de Goiás, com certeza está a par disso. Existe um decreto municipal e uma parceria ali, entre vários prefeitos, que decidiram por restrições imediatas em suas cidades para conter o avanço da Covid-19. O senhor acabou de me dizer que a gente continua nessa curva subindo, no número de mortes, no número de contaminação e por aí vai. O prefeito falou que seria feita uma análise, o prefeito de Goiânia, que seria feita uma análise durante agora sete dias, para saber se poderia ser reaberto, o que aconteceria nisso. Como que o estado está se comportando, sabendo, nessa curva subindo, para com os municípios, para saber se a gente volta a funcionar segunda-feira ou se a gente continua fechado? Olha, Silvia, do ponto de vista sanitário estrito, ou seja, se for olhar só as questões de saúde, não há condição de aumentar a mobilidade. Obviamente que nós entendemos, mas aí precisa de outras pastas, de outras esferas envolvidas, do ponto de vista para abrir ou não abrir. A recomendação sanitária é que isso não aconteça, porque não tem o mínimo condição de acontecer, porque isso não tem a ver com dinheiro nesse momento. Pessoas que têm dinheiro, têm condições financeiras, que têm plano de saúde, não tem leito para elas nos seus planos de saúde, nos seus hospitais privados. E não tem leito, não é só aqui. Mesmo aqueles que têm condição de viajar para São Paulo, para ir para o Einstein, para ir para o Sírio, o Einstein está com 104% de ocupação, o Sírio tem mais de 20 pacientes na fila de UTI. Então isso não é exclusividade nossa, nós precisamos parar de perder energia com essas questões de tentar arrumar algum tipo de desculpa, encarar que o momento é crítico, que a gente precisa buscar a solução conjuntamente e, de fato, fazer cada um a sua parte. Nós estamos abrindo muitos leites, isso tem um limite, não chegou no limite ainda, hoje ainda a gente disponibilizou mais leites, segunda-feira a gente vai abrir um outro hospital inteiro na cidade de Uruaçu, com 68 leitos de UTI, mas o que nós abrimos nos últimos dias, sempre que abria, 48 horas após, se preenchia. Então nós precisamos, de fato, frear a contaminação. Isso existe em duas formas de frear a contaminação. Uma delas é a vacinação em massa, que existe restrição do quantitativo de vacina disponível no mercado. Isso também não é exclusividade do Brasil, particularmente de Goiás. O mundo todo tem esse desafio. E a outra forma é diminuir a circulação de pessoas. Então nós entendemos que tem atividades que são essenciais, sim. Nós entendemos que a economia precisa, de fato, sobreviver, sim. Mas, neste momento, o instinto é sobrevivência, de preservação da vida. Então, saia de casa, se de fato você precisar sair de casa. Se não precisar, fique o máximo possível. Quando sair, tome o cuidado. Não banalize o uso da máscara. As variantes, elas, às vezes, modificam o tamanho do vírus, ela modifica a forma de contágio. Pode passar na máscara, pode. Então, utiliza sempre que possível. Não manipulou alguma coisa, não coloca a mão no olho, não coloca a mão na boca. Passa álcool gel e lava a mão antes de fazê-lo. Então, nós precisamos estar em estado de alerta. Não é em estado de ficar atônito, sem saber o que fazer. Mas, dentro do possível, tomar as atitudes que lhe cabem naquele momento.